Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube Beleza Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma localização dos peiotes Aquela erva daninha do mal a qual você vai simplesmente ficar alucinada É uma erva alucinógena E aí não é bem uma erva, é um cactos do mal aqui Então nós estamos aqui no Monte Chile O recinto, o santuário dos easter eggs E nós estamos aqui mostrando bem neste local aqui certo pra vocês E aqui está o peiotes bem próximo dessas duas bandeirolas vermelhas aqui Então você vai clicar aqui pra direita Certo, esse é o terceiro peiotes que eu trago pra vocês A terceira localização E aí o Franklin vai comer E com isso ele vai pegar aquela brisa maligna Oh my god Então vamo lá galera, vamo vendo o que vai dar O que nós iremos nos transformar Nós somos um gavião agora velho Que muito da hora velho Que muito da hora Então vamos aqui usar, certo? Nós somos aqui um gavião muito foda Que bagulho louco velho Ih, que foda velho Como é que ataca? Dá um ataque a ele aí filho Eu não vi ali o menu, cadê o menu? Não aparece de novo Galera, olha que bagulho bonito Olha o tamanho disso cara Que show de bola velho Então aqui é mais uma localização Certo, dessa vez no Monte Tiller Pra vocês aí É muito foda velho Muito foda de verdade É bonito o tamanho desse gavião mãe Nós somos um predador aqui na parada Mano, é muito louco velho Então esses peiotes são 27 peiotes, correto? São 27 peiotes A qual a gente tem aí pra pegar no mapa inteiro Dá pra você, meu Voar baixo Sei lá, o bagulho é muito louco velho Até agora eu me transformei em um porco Um corvo E agora uma águia mano Muito, mas muito foda de verdade Olha lá, dá pra soltar uns cocô mano Olha lá Olha lá galera Olha o cocô saindo ó O RT você manda um cocôzão lá pra cabeça dos caras Vamos tentar cagar em alguém ali então Pra gente poder mostrar aqui pra vocês Então é muito foda Pena que só tá na nova geração Não temos esses Essas paradinhas aqui Na geração do Antiga né Na Playstation 3 E Xbox 360 Aqui homens a gente consegue cagar aqui Vai, vou abaixo Nossa, pegar uma altura rápida hein mano Ai que bagulho muito foda Vamos pousar aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pousar Pousa filho Eita porra Ela bati E a brisa saiu Então era basicamente isso Se você gostou Se você gostou Deixa seu like Se você gostou Mais ainda Favorite o vídeo Olha o Frank voltando Bem louco Se não era inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de dar aquela bela Passada na descrição E olhar Se você também não tem Um jogo desta gameplay GTA V da nova geração É só você Entrar aí na descrição E dar uma olhadinha na loja Nova Era Games E fazer a aquisição Do seu jogo Lembrando que temos aí Um cupom de desconto De 5% Então não esquece de usar Todos os dados Que você precisa saber Estão aí na descrição Valeu galera Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bônus Gostosas e gordas E... Fui